7 de setembro de 1822 marca a independência do Brasil. Foi nesse dia em que, às margens do rio Ipiranga, o príncipe regente Dom Pedro tornou o país livre de Portugal. Pois é, mas como é que a gente compreende a realidade política e histórica dessa data? O que é mito e o que é verdade? Isso aí é muito o que a gente aprende na escola, né? Eu aprendi faz muito tempo, a Tainá faz menos, mas nós aprendemos assim. Mas pra falar sobre esse assunto, a gente recebe no Notícias do Bem, o historiador e professor do Mackenzie, Daniel Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo pra gente falar, dessa vez, de um tema tão importante, né? Que é a independência do nosso país sendo comemorada. E eu queria falar já de começo a respeito dessa questão dos mitos, né? A gente começa com o mito da imagem, vamos dizer assim. Porque diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Quando a gente fala da independência do Brasil, acho que a primeira imagem que vem na mente de todo mundo é o quadro do Pedro Américo. com o Dom Pedro, com a espada, com aquele cavalão e tal. O que tem de verdade nisso, professor? Olá, boa tarde. Eu agradeço vocês pelo convite pra falar desse assunto tão interessante e tão significativo nesse dia 6, né? Às désperas da comemoração nacional. Então, sobre o quadro, na verdade, o quadro do Pedro Américo é uma das imagens que povoam o imaginário coletivo das pessoas por conta do livro didático mesmo, né? E por conta do fato de que quando a independência comemorou 100 anos, né? Então foi em 1922, uma série de comemorações, uma série de exposições foram organizadas principalmente, mas não apenas, nos quadros do Museu Paulista, né? Que é aquele conhecido pela turma por Museu do Ipiranga, que será reaberto agora em breve, né? Lá, o diretor era o Toné, que era um grande historiador, né? Foi um grande historiador, estudou São Paulo, um historiador do Brasil, mas também muito focado em São Paulo. Então ele tinha o interesse de divulgar, primeiro, a imagem de São Paulo como locomotiva da nação, né? Tá na nossa bandeira lá, não duco-urduco, a ideia de não ser dirigido, dirigir. Então essa ideia de São Paulo como estado do progresso, fazendo frente politicamente ao Rio de Janeiro, né? Que era a capital ainda, então tinha um projeto político por trás da celebração da independência do Brasil ter sido proclamada em São Paulo, né? Então essa construção foi muito por conta do Toné, e o Toné que tinha o quadro, né? O Toné tinha o quadro no acervo do museu, ele fez uma coisa que era um pouco nova na época, que era a reprodutibilidade técnica, ou seja, tirou um retrato do quadro. E isso se espalhou nos jornais da época, se espalhou depois nos livros que foram usados nas escolas. Então todo mundo, não todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas quando pensa em independência, pensa no quadro do Pedro Américo, mas o quadro do Pedro Américo é de 1888, né? Então muitas décadas depois do fato que ele estaria retratando. E só pra lembrar que ele fez uma pesquisa sobre a fauna, a flora, e montou o quadro. Ele fala isso, tá? Ele escreveu uma descrição de próprio punho do quadro, e publicou essa descrição, onde ele explica que aquilo é uma representação, que não importa muito ali a fidedignidade aos fatos, mas sim a imagem construída. Ele queria, por exemplo, colocar cavalos árabes, mas aí... Andaluzes, depois cavalos árabes, aí deram um toque pra ele, disseram assim, peraí, mas aí vai ficar muito fake isso daí, precisa botar uma raça de cavalo brasileiro. Pelo menos isso, né? Aí ele botou um cavalo brasileiro, mas ele botou lá, que é uma raça misturada, né? Ele botou os tropeiros, por exemplo, pra representar o paulista, ele colocou os lavradores ali meio atônitos, mesmo sem saber o que estava acontecendo, né? E aquilo é uma construção, é um quadro histórico, que era considerado na história da arte, na arte da época, o gênero de pintura mais importante. Acima de qualquer outra expressão artística, a pintura histórica era, assim, a rainha dos gêneros, o rei dos gêneros artísticos. Então, aquilo era muito importante, mas é uma construção, né? É uma construção. O fato do 7 de setembro ser tão forte é por dois momentos muito importantes da história em que ele entrou, digamos assim, pro calendário, né? O primeiro momento onde isso pegou fogo e teve uma campanha pública pra que o 7 de setembro fosse a data, né? Aconteceu em 1862, quando o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, né? Queria que o pai fosse celebrado, mas também que ele mesmo fosse celebrado como continuidade do pai, em algum sentido. Porque Dom Pedro II tinha uma imagem muito ruim no Brasil, né? Desde a época em que ele esteve aqui. Tanto é que até a década de 60, do século XIX, a data que era mais celebrada, como sendo a emancipação do Brasil, era 831, 7 de abril de 1831, que é quando o Dom Pedro I abdicou do trono e voltou pra Portugal. Quando ele fez isso, no Rio de Janeiro teve festa, né? Os cariocas festejaram a volta do rei, porque eles acreditavam que aquele rei era um rei tirânico, né? Então, o seu filho é que mandou construir uma estátua do pai, que é a estátua equestre, né? Dom Pedro no cavalo, como vocês falaram. Tem uma estátua lá no Rio de Janeiro, assim como tem uma na Praça do Rocio, em Lisboa, né? Aquela, lá na Praça do Rocio, tá escrito Dom Pedro IV. Uma vez eu estive lá com um amigo e falou assim, quem é esse Dom Pedro IV? Ele parece muito o nosso Dom Pedro I. É o próprio. É o mesmo. É esse mesmo. É o mesmo, ó. É esse mesmo. É esse mesmo. Ele foi o Dom Pedro I do Brasil. Depois ele foi pra lá e virou o Dom Pedro IV. Agora, professor, aí a partir dessa, vamos dizer assim, dessa questão da independência, a partir dessa data, vamos dizer assim, houve uma data, né? Essa data do 7 de setembro, o Guima, que é um dos nossos telespectadores, está até falando a respeito disso. Quer dizer, aí a gente vê a independência caminhando, porque o Brasil é um país muito grande e não tinha comunicação naquela época. Então, você tem o 2 de julho, por exemplo, na Bahia, que se comemora com a independência da Bahia. No Pará, você tem uma outra data, porque o Pará foi o último estado em que chegou a notícia da independência. Então, você tem uma outra data em que se comemora a independência do Pará. Enfim, aí você tem o avanço, vamos dizer assim, dessa notícia da separação entre a colônia e a metrópole portuguesa, né? Na verdade, nós temos na época, não existia Brasil. Os historiadores gostam de dizer assim, as nações são inventadas. Isso, obviamente, não quer dizer que os fatos não aconteceram, mas a maneira como eles são encadeados e a significância que nós atribuímos a eles são obra de pessoas, historiadores, pessoas intelectuais, escritores e instituições. O IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi fundado em 1838. O Dom Pedro I, o Dom Pedro II ainda era criança, mas depois ele vai se tornar o patrono da instituição, o frequentador. O que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro fazia? E faz, né? Ele existe até hoje, é uma instituição extremamente importante. É a revista científica publicada trimestralmente, né? A revista científica que teve publicação ininterrupta mais antiga das Américas. Nem nos Estados Unidos uma revista de divulgação científica ininterruptamente existiu como essa revista, que é a revista trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então é muito importante até hoje. O Instituto Histórico existiu pra quê? Pra registrar essa biografia da nação. Por quê? Porque eles estavam tentando inventar o Brasil, né? Porque o Brasil era Portugal até pouco tempo, né? 22 é a data que foi construída posteriormente. De fato, aconteceu aqui um encontro de Dom Pedro I, que na época era Dom Pedro, só príncipe regente, com as notícias de que o pai queria que ele voltasse forçado pelas cortes em Lisboa. Você tem que voltar. As cortes de Lisboa estão pedindo pra você voltar. E aquilo, o 7 de setembro, foi o projeto vencedor depois, muito posteriormente. Mas muitos outros projetos estavam concorrendo. Como, por exemplo, na Bahia, né? As províncias eram muito desconectadas. Sempre houve uma rixa entre as províncias do Nordeste e as províncias do Sudeste. Porque as províncias do Nordeste eram mais poderosas mesmo, mais antigas. E se conectavam mais diretamente à Lisboa. Nordeste e Norte, né? Porque o estado do Maranhão do Grão Pará tinha uma organização própria e se relacionava diretamente com Lisboa. Então, quando falaram, olha, agora nós somos um país e a sede é o Rio de Janeiro, eles ficaram assim, não, peraí, que história é essa? Nós temos a nossa própria vontade aqui, os nossos próprios interesses que são locais, sabe? Então, a primeira narrativa, falando do 7 de setembro, ela surgiu em 26, quatro anos depois do acontecido. Nos diários de Dom Pedro I, ele não deixa registrado o que aconteceu. Você pensa assim, se tivesse sido pra ele, naquele dia, algo tão, né, assim... Significativo? Significativo, ele teria escrito, assim como ele escreveu várias coisas. Ele escreveu que, ah, recebi carta do pai, recebeu carta da mãe. Ele não diz que proclamou ali a independência, sabe? Então, a gente sabe que é depois que isso vai sendo construído. Ele só vai começar a falar, ah, eu proclamei a independência alguns anos depois, né? Então, é uma construção. E a partir de 22, mais do século 20 já, ou seja, 100 anos depois do ocorrido, é que isso vai começar a ser martelado no livro didático e o projeto político de São Paulo vai ficar muito forte, né? Fazendo frente ao Rio de Janeiro, como eu já falei, não é? Então, são momentos de criação desse mito fundador. Não é... Não tô dizendo que não é legítimo que nós destaquemos, assim, do passado, essas datas, esses nomes. Toda nação faz isso. Mas a gente precisa lembrar que a história, ou o passado, não tá lá, assim, estático, esperando que a gente o descubra, o revele. Não, né? O passado, ele é tão complexo quanto o presente. Se a gente tem dificuldade de entender o presente, é a mesma coisa no passado. Então, as perguntas que nós fazemos para o que significou a independência do Brasil, elas se renovam. Agora, por exemplo, porque nós vamos comemorar os 200 anos, os historiadores do Brasil inteiro, de Portugal e de outras universidades ao redor do mundo que estudam o Brasil, estão se perguntando, mais uma vez, o que significa a independência, estão escrevendo novos textos, novos livros, há um esforço renovado para interpretar esse momento e para tentar dizer o que isso significa. Por isso que, quando a gente comemora datas, nós temos que pensar que essas datas não devem ser para a idolatria. A idolatria dessas personagens, a idolatria desses símbolos. Nós devemos, sim, ter respeito, obviamente. Nós precisamos dessa história da nação porque a gente quer fazer parte de alguma coisa e a nossa cidadania está atrelada a essa identidade, mas isso não significa que a gente deve ser ingênuo ou achar que as coisas sempre foram assim e pronto, acabou. Houve, sim, uma construção. E como você mesmo disse, em outros lugares se comemorou outros dias. E, com certeza, o 31, o 7 de abril de 1831, que é a abdicação, foi, durante o Império, muito mais importante do que o 7 de setembro. Por quê? Porque foi em 31 que as outras províncias, além de São Paulo, Rio de Janeiro, chegaram a um termo mais ou menos equilibrado de que, bom, agora o herdeiro do trono de Portugal foi embora para Portugal e nós ficamos com o filho, mas tudo bem, porque o filho tem cinco aninhos de idade. A gente doutrina ele aqui e ele, pelo menos, é brasileiro, né? Exatamente. A gente vai conseguir organizar de um jeito que nós vamos conseguir fazer valer os nossos interesses provinciais. Porque essa ideia de um pacto federativo não estava dada ainda. Eles estavam brigando para que esse arranjo que é jurídico, que é fiscal, a questão da fiscalidade é muito importante. Até hoje, né? Os Estados não querem pagar imposto a mais e nem a menos e nem distribuir mais ou menos e nem o repasse. Tudo isso também estava em questão na época. Às vezes a gente olha para o Império e pensa que era assim, o rei mandava em tudo e pronto, acabou. Não, tinha parlamento, tinha senado, tinha a Câmara dos Deputados, tinha a Constituição e esses grupos políticos, eles se batiam uns contra os outros, faziam acordos com chavos, forçavam a mão do rei. A ideia de que Dom Pedro II conseguia fazer exatamente aquilo que ele queria, não é verdade. O arranjo político do parlamentarismo no Brasil é um arranjo político extremamente complexo, interessante, e que não deve ser analisado a partir de um modelo inglês, por exemplo. Ah, funcionava diferente da Inglaterra. Então o Brasil estava sendo construído. Isso é que importa para a gente, eu acho, pensar, já que a gente gosta de história, pensar nesse dia 7 de setembro é que é uma construção histórica que passa por caminhos da narração política, das disputas e também dos acordos e da memória coletiva construída, tecida, assim como um tricô, com vários fios que vão se misturando. É verdade, é algo que continua, né, professor? Ou a gente olha para a história, porque a gente precisa olhar para o passado para entender o presente, para tentar melhorar o futuro, inclusive também, mas a gente vê toda essa questão que o senhor falou e parece que o senhor está falando de agora também, porque é isso. É muito atual, né? É tudo muito atual, né? Exatamente, é. Nós estamos vivendo um momento também desse emaranhado, vamos dizer, né? E cada momento nós vamos deixando registros fortes que a gente vê que isso vai ser analisado lá na frente, vai entrar nos livros, né? Nós estamos deixando marcas. Os projetos políticos são um campo de disputa. Em geral, grupos políticos que semeiam o sectarismo, ou seja, que dizem assim, não, essa data é nossa e ela quer dizer algo para nós e para o nosso projeto. Quando nós semeamos o sectarismo, em geral, é porque esse é um projeto de poder e não um projeto de país. Quando nós falamos de um projeto de país, nós precisamos pensar em soluções que agreguem e não soluções que espalhem, sabe? Então, pensar o 7 de setembro como uma data em que o meu projeto vai ser alçado a um lugar de quase de divindade ou coisa parecida, é sempre ruim para a nação. Nós temos que pensar as datas, pensar os personagens e os acontecimentos históricos e a história da nação para pensar um projeto de país. mas, em geral, quem semeia a polarização disfuncional são projetos de poder, poder pessoal, poder familiar e poder do partido, ao invés de pensar o Brasil, pensar o Brasil. Nós temos essa dificuldade. Isso é muito ruim. Parece que, em vários momentos, a gente podia ter pensado mais o país e acabou pensando o grupo. Pode, mas essa questão ainda não é algo que nós podemos nos desanimar. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de esperança, otimista ainda. Quer falar exatamente, quer dizer, a gente tem 200 anos de independência. Nós somos uma nação muito jovem. Muito jovem. Nós somos novos. Dá tempo de ajustar esse negócio para os próximos anos. Não só dá tempo, como é imperativo que a gente faça isso. Nós, brasileiros, não podemos desanimar. Quando a gente fala em patriotismo, muitas vezes, patriotismo significa amor à propriedade. Então, eu amo o meu país porque é aqui que eu vivo e tenho minhas coisas e minha família. Mas o patriotismo tinha que ser serviço. Tinha que ser uma questão de serviço. Então, quando a gente pensa, olha, nós precisamos construir o país, é porque nós precisamos estar a serviço. A serviço, lógico, dos nossos, mas as soluções não podem ser assim. Ah, isso é bom para mim ou é bom para a minha família. Não é bom o suficiente. Nós vamos pensar coisas que sejam boas para o país porque, afinal de contas, a nossa atuação diária tem que ser no sentido de construir, de construir coisas melhores, de melhorar os sistemas que funcionam mal. Tudo isso, nós temos 200 anos de história, é uma bela história, porque toda a história nacional, ela precisa, ela tem momentos de sangue, momentos de paz. a independência teve guerra, a gente não sabe muito disso, porque o brasileiro gosta de pensar, de se pensar como um povo pacífico, que nunca deu trabalho para ninguém. Não é verdade, o Brasil teve uma atuação bastante imperialista no Cone Sul, e até hoje em alguns sentidos, e não só isso, nós tivemos episódios de revolta armada nas ruas na independência. teve no Rio de Janeiro, teve em todas as províncias, em todas as províncias as pessoas pegaram em armas, pegaram em armas, foram às ruas porque elas achavam que aquilo significava algo ruim para elas. Então, não foi um momento pacífico, fácil, um acordo entre elites, nada disso. E também não foi só, olha, o heroísmo de um patriota, também não é isso. O processo é mais complexo do que isso. Tem personagens, tem coisas, tem guerra, tem derramamento de sangue, mas na construção do país. Nós, de fogo, acredito que nós não podemos ficar desanimados de forma nenhuma. Exato. E aí, professor, a gente pensa nessa construção como país. A gente está acabando já, tá, professor? Porque, assim, a conversa aqui, a gente podia falar duas horas aqui a respeito de independência tranquilamente. Mas, enfim, a gente vai até uma e meia da tarde só. Mas, assim, essa construção e essa consciência obrigatoriamente passam pela educação, né? Não tem outro caminho. Para a gente ter um... Para a gente, daqui a 200 anos, essa conversa ser um pouco diferente, né? Com certeza. A educação... Olha, eu gosto de dizer o seguinte, nada substitui um professor que conhece aquilo que ele está ensinando, né? E tem uma visão crítica. E... alunos acolhidos, bem alimentados, porque nem sempre é a realidade do brasileiro, né? A criança vai com o fome para a escola. Então, nós estamos falando no Brasil, às vezes, de coisas muito elementares, como a criança com a barriguinha cheia e uma escola que tem um banheiro com esgoto funcionando e água corrente. Isso não é para todos os lugares do país. Às vezes, a gente olha para São Paulo e fica assim, olha, mas será que está tão ruim assim fora de São Paulo? Bom, dentro de São Paulo existem lugares onde a realidade é terrível e a escola não tem, por exemplo, energia elétrica estável. Então, nós estamos falando de coisas muito básicas, nós vamos melhorar tudo isso, infraestrutura, melhorar a formação dos professores, valorizar aqueles professores que nós temos. Um professor de história, quando ele vai falar sobre a independência do Brasil, eu não acho que ele tem que entrar em sala de aula e falar, é tudo mentira, não acreditem em nada, é tudo construção. Isso não ajuda em nada, mas ele precisa entrar em sala de aula e falar assim, olha, nós vamos olhar esse quadro, vocês já viram esse quadro? É do Érico, foi pintado em 1888. Quanto que foi em 1888 mesmo, a gente está falando? Ah, 22. Poxa vida, então ele foi pintado muito tempo depois, então ele não é como uma foto, certo? Ah, não, não é professor, não é como uma foto. Então vamos pensar isso, isso aqui foi pintado depois, foi construído depois, ou seja, existe um tempo de maturação, as coisas acontecem e elas depois é que vão reverberar, vão ser construídas e ele explica isso, mas para que ele faça isso, ele precisa, obviamente, ter uma boa formação, ser valorizado, ter tempo para preparar a aula, tudo isso que a gente conversa tanto quando a gente fala de educação. É verdade. Mas para que a gente consiga fazer tudo isso, naquela conversa que a gente teve sobre o patrimônio, a gente falou sobre isso, a gente precisa pensar políticas públicas que valorizem educação, não é? Eu acho que todo mundo que se mete a trabalhar com política deveria ter uma bandeira em primeiro lugar, educação, mas não assim da boca para fora, de verdade, não, eu vou fazer tudo que eu puder para ter educação boa e aí depois as bandeiras secundárias, seja lá quais forem elas, de que espectro partidário for, mas a primeira sendo educação. Parece um discurso meio repetitivo ou meio óbvio, mas é condição sem a qual o país não pode ir para frente. Exato. No século XIX, visitantes estrangeiros, internacionais que vieram para o Brasil, viram o Brasil e falaram olha só que coisa terrível, disseram assim, isso aqui nunca é uma nação. Por quê? Porque tinha um grupinho pequeno de pessoas que não sabiam o que era o trabalho, dominavam politicamente o Brasil e um grupo imenso de pessoas trabalhando em condição de escravos. E lá, um grupo de meio de pessoas pobres e tal, que trabalhavam na lavoura ou no comércio. Mas era basicamente isso, uma elite minúscula que tinha até horrolo e uma massa imensa de pessoas escravizadas. Eles falaram isso aqui nunca vai ser uma nação e nós somos uma nação. Então nós provamos a estrangeiros que vieram visitar o Brasil que eles estavam errados. Mas nós precisamos, obviamente, trabalhar incansavelmente para que essa nação seja um lugar melhor para todos os brasileiros. Com toda certeza. Professor, queria agradecer a sua participação com a gente aqui. Lamentar que esse tempo nunca é suficiente. A gente vai deixar uma hora de conversa que na próxima vez eu vou lá, logo uma hora de conversa aqui para a gente bater papo. É sempre um prazer a gente aprender. É sempre um prazer a gente aprender com o senhor, né? É sempre uma aula de história. Obrigado, viu, professor, pela sua participação com a gente. Bom feriado. Obrigada. Agradeço o convite. Bom feriado a todos.